Olá pessoal, gente, é mais vindo para o canal de drags! Mas antes, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Isso mesmo! E você, Yuyu? Por que você está assim, de toalha? De verde! Eu olho um pouco do mundo, tudo preto! O que você queria fazer? É, mas esse negocinho aqui está muito carinho! Vamos tirar aqui para você ver, já secou o cabelo, gente! É! Então a gente vai fazer um vídeo todo verde hoje, então? É! Você vai comer comida verde? É! É! Você gosta? Eu gosto, mas a minha mãe também está de verde! Eu também estou de verde, pessoal! Olha só! Olha só! A pão preferida do papai hoje, finalmente! Iêêêêê! Eu comi, eu comi, eu comi! Hoje o vídeo é bom, hein, Bem? Hoje o vídeo é bom! É, a comida também é boa, né? Tudo verde! Gente! Mãe, eu não vou comer o limão, sabe quem vai comer? Quem? Quem diz, vai comer o limão, que é mais engraçado é o meu pai! Eba! Porque a mamãe não tem graça de ficar comendo limão, a mamãe adora limão, né filha? Hoje o que vai ser o que? Limonada? Isso, 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 isso! Gente, eu não vou participar mais desse vídeo! Vai sim! Um beijo para vocês! Vai! Ai! Ai, o Cario tá assim, ó! De toalha! Nossa! Eu amarrei assim, porque se tivesse enrolado no corpo dela ficava caindo, entendeu? Como tá sendo vestido? Dá para sair assim mesmo! Vai, ô! Dá para sair assim? Não, fica feio! Não, né? Então mostra as roupinhas que a mamãe separou para você, que você tem roupa verde! Gente! Ô! Meu Deus! A toalha aqui! Ó! Olha só! Esse verde é igualzinho da mamãe, pô! Olha! Né? Vamos ver qual que você vai escolher! Qual que você vai querer vestir hoje? De malinha? Mais descolado? Esse é muito fofinho! Esse é mais apaixonante! Aquele lá eu acho fofinho também! Só que esse vai ter que passar, tá bem amassadinho! Eu vou contar depois de eu vestir! Isso mesmo! Ó! Gostei dessa! Então vamos secar esse cabelo antes? Aí a gente já volta você pronta com a roupa, tá bom? Ah! Uma hora depois... Gente! Olha só a roupa de Eucuri! Bem confortável! Confortável! Eu estava escolhendo essas duas roupas, mas esse daqui ficou meio apertado e esse daqui a minha mãe achou de lá... É! Porque esse daqui ele não cede, gente! Se for pra ela ficar brincando, eu acho que ela ia ficar bem desconfortável pra brincar! É essa daqui, né? E aí, Yuu? Você gostou mais, né? É! Porque olha! Tem branquinho! Branco! Bolsinho! Olha! A faixa é de vaca! De vacinha! A cor da mais linda, né, Yuu? Dá uma voltinha pra mamãe ver! Uh! Que linda! Agora você quer fazer alguma coisa ainda? Eu vou fazer maquiagem e cortar o tênis! Uh! Gente! Não tem tênis verde! E a cor que a maminha de novo é verde! Não tem também, né, filha verde! É! Mas vale? Vale, né? Que você tem tênis branco pra combinar! Eu acho que... Eu acho que tá ok, né, gente? É! E também eu vou fazer maquiagem verde! Vamos fazer a maquiagem em tom verde, rapidinho? Ah! E também eu acho que vai comprar batom verde! Batom, se achar, né, pessoal? Então vamos fazer a make? É! Vou fazer a... Vamos fazer a make aqui! Um! E aí? E aí? Um! 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 filha, mamãe não é muito boa pra fazer make, mas... É, você comeu um gordinho, eu quero que você comeu muito carinho. Mãe, tá bom, não tá? É, fica bonitinho. Eu vou mostrar pro meu pai, gente. Tá, vamos lá mostrar. A gente não vai estar dormindo. Tá dormindo de novo? Uau, esse vai ser o seu look. Molho bonito, hein? Ela falou que se achar um batom verde, ela falou que quer comprar, viu pai? É mesmo? Aham. Vou gastar tudo seu dinheiro. Olha o vídeo. Agora, mamãe... É porque o pessoal fala pra fazer um vídeo cantando todo o dinheiro do meu pai. Pessoal, não vai falar mais disso não, né? Fala assim, gente. É gostoso, né? Daqui um dia eu não vou poder nem dormir, mãe. Tanto que eu vou trabalhar pra pagar essas contas aí. Mas é isso que o papai serve pra trabalhar, né, pessoal? É claro. Ó, gente, agora eu vou preparar o almoço. Eu vou lá ver o que tem na geladeira. Não sei se tem... Eu já vou ver o que tem. Olha só, o cara tá empolgado. Eu sei que limão tem pra fazer limonada, hein? Olha, mamãe tinha preparado gelatina verde. Ó, olha só, gente. Aqui só tem de verde chuchu. Então vamos comer chuchu. É de novo comer. Aí de fruta tem kiwi. É de novo. Você vai ser almoço? Aí tem um pouquinho de pimentão que dá pra misturar. É de novo comer. E limonada. Não. Vamos comer sim. 20 minutos depois... Pessoal, vem. Vem almoçar que já tá pronto. Olha só o que eu preparei. Chuchu, kiwi, gelatina e suco de limão. Filha, eu tô achando que ela tá querendo se vingar daquele outro vídeo que Nath fez. Como? Como assim? Nada a ver, nada a ver. Aquele prato delicioso pra ela. Lembra? Suco de limão, filha, tá bem docinho. Mamãe vai colocar aqui pra você, ó. Experimenta o suco pra você mesmo. Experimenta, que tá gostoso. Tá gostando, meu senhor. Olha lá, viu? Uma delícia aí, ó. Viu? Fica falando sem provar. Adorei. Ó, agora é o chuchuzinho. Chuchuzinho é gostoso, é igual água. Como você vê? Bom, não é? Gostoso, né, filha? E esses dias você falou que queria provar kiwi, não falou? Esse daqui é o kiwi, filha. Uma delícia, ele é bem docinho. Hoje a comida é saudável. Muito saudável. Muito. Pai, experimenta esse também, ó. Muito bom. Vai experimentar o kiwi. Ele é docinho. Mó gostoso o kiwi. Mamãe adora. Ainda mais esse que tá bem docinho. Tá bem gostoso. Bom, né? Muito demais. Olha lá. Ah, o quê? Para que... Não tá azedo não, tá doce? Muito bom, gente. Você não comeu. Tô vendo. Você gravando ela, esqueci de ver você. Vai, experimenta. Você já experimentou kiwi. É bom. É gostoso. Tá docinho. Se quiser mais chuchu, ó. Que eu coloquei pouco. Tem mais aqui, tá? Mas é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Chuchu. Adoro. Hum. Então... Comida foi ok? Ok, né filha? Vai comer todinho, né? Não, não. Ela gostou mesmo do chuchu, gente. Gostou? Olha que você gostou do chuchu. É. Você vai dar para mim? Eu vou pedir também. Mamãe adora kiwi, filha. Eu vi tudo na boca. Depois você vai brincar, tá? Beleza? Vamos comer. No parque. Yeah. Pessoal, chegamos aqui no shopping para o Kari brincar no parquinho, né Yu? Mamãe tinha que trocar de roupa, porque na hora que a mamãe tava lavando a louça, eu molhei tudo. Como é que tá falando, né filha? Com a cor preta? É, ficou mais ou menos. Ficou mais ou menos? Mas, gente. Sabe calma? Tá? Olha só. Veio. Floreste. 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 Sabe por quê, gente? Ficou todo verde. Então, vamos brincar? Vamos. Gente, olha só onde eu tô. Olha só o brinquedo verde. O balão do verde. Deixa eu ver a sua make. Deixa eu ver aqui, e mostra pro pessoal. Nossa! Nossa, mostra lá pro papai. O papai tá ali do lado de fora. Mãe, eu não tô pegando aqui. Barraram você? Barraram. Pediu pra entrar e não deixaram. Que pena. Gente do céu. Olha só nossa janta. Rafa, eu só vou deixar parar porque eu vou dar o final do primeiro. Gente do céu, o que é isso? O que é isso? Macarrão verde. Esse é o corante aqui, é comestível. Aquele que não tem sabor, só tem cor, viu? Mãe, mas tá saindo massa. Experimenta aí, tem que assoprar, ué. Mas pai, quando você vai comigo, a gente tá gravando. Eu vou, vou esperar você escomer. Vai experimentar, ó. Vamos ver se esse negócio aqui é gostoso. Assopra, assopra. Sabe por quê? E o cara aqui falou, coloca o corante, mãe. Vamos lá. Não mudou nada no sabor. E aí, filha? Bom? Gostoso. Não muda nada. É cozinha hoje, gente. Bem gostoso. Ó, se vocês quiserem comer também, ó, chuchu, que sobrou do almoço, tem também, tá? Não, vocês estão comendo, né? Pode comer. Deixa eu colocar o papai pra provar também. Não, não tem problema. Ah, meu Deus do céu. É que a cor... Tá gostoso? Tá gostoso, né, ó? Não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. É gostoso. É só a cor mesmo que fica estranho, né? E o amor. Ela gosta de miojo, né? Depois eu também vou comer mais. Tá bom. Meu Deus. Tá bom, então. Eu faço mais depois. Vamos terminar de comer aqui, gente? Uau. E depois a gente vai pros... Barutários. Isso. Então, pessoal, a gente vai ler o primeiro comentário de hoje, que é da Melissa. Melissa. Isso. Ela falou assim, Yu, eu gosto muito dos seus vídeos. E você, gosta de açaí? Que açaí? É sorvete. É aquele sorvete que a mãe come roxo. Come também. Come o roxo e o azul. Isso. Manda um beijo pra Melissa. Beijo, Melissa. Beijo, Melissa. E o próximo comentário é da Maria. Mãe da Yu. Sabe falar em japonês? Eu sei. Um pouquinho. Um pouquinho não. Ela sabe falar sim. Eu sei falar. Eu estudei seis anos no Japão, gente. Mas assim, como eu tô no Brasil, se eu falo português, então eu tô esquecendo, né, pessoal? Ixi. Amo vocês. Manda um beijo pra mim. Meu nome é Maria, Yu. Beijo, Maria. Manda um recadinho e um beijo pra ela em japonês, então. Nossa. Fala pra ela assistir sempre. Não, ela fala pra ela assistir sempre e um beijo. Beijo. Que isso. Muito obrigada. Don't worry. Gozaimasu. Não pode mais aí, gente, falar assim de nada. Não gosto. A não ser que uma outra pessoa fale em japonês comigo, sabe? Aí vai fluindo o japonês. Não, não. 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 Então vamos pro próximo comentário, aqui pro último, que é da bilhanka. Mostra tudo que vocês compraram pra Baby Ayla. A gente vai gravar um vídeo bem legal, né? Comprando as coisas da Baby Ayla e a gente vai mostrar pra vocês o que vocês acham. Mas, gente, quer o quê? Quer comprar roupa pra mim também. Com certeza. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, né, pessoal? E segue ela no Instagram também, tá, gente? É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha só meu canto de verde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.